o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 5.000 cópias beleza para tentar pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar no mapa e vou explicar para vocês o que vocês tem que fazer para tentar obter esse item beleza então galera tô escondido aqui para o pessoal não me matar beleza não vai ficar aqui no cantinho o GC e aqui tá falando ó o capuz do vampiro aí cyberbrox para ganhar esse item galera você vai ter que matar 2.500 play beleza matando 2.500 play você vai tá conseguindo obter esse item certo galera só assim que vocês vai tá ganhando matando esse item matando 2.500 play aqui tá vendo galera esse item tá disponível com 5.000 cópias beleza quem quiser tentar galera vai demorar um pouco por quê porque é o seguinte para você pegar ele você vai ter que matar muito play aí galera então é bastante tem esse aqui também galera eu tava vendo aqui ó ele tá com 1.947 cópias beleza galera para matar os caras é só sair aqui fora e dar umas coisas mais madeiradas esse aqui é fake é fake eu vou matar ele já acabou aconteceu aí tá mostrando as melhores galera aí agora começou galera você tem que matar os caras ó se eu consigo matar alguém galera não tenho certeza e vamos ver vamos ver e tem pessoal que tá mais forte com coisa lá é ruim 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 demais entendeu galera é assim que vocês vai ganhar esse item vai ter que matar o pessoal aí galera não é um item fácil de pegar demorado certo galera porque 2.500 play você matar eu matei um só aqui beleza eu tô quase conseguindo já já eu pego confia beleza então galera isso vou tá deixando o link do mapa e o link do item descrição desse vídeo beleza galera então galerinha que gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau vou matar você cara ih morri morri valeu galera vou nessa fui